É uma casa que noutros tempos teve muito movimento, passava aqui a Estrada Nacional, não havia outro meio de poder circular entre Porto e Lisboa, e nessa altura as Irmelindas foram criadas não aqui, foram criadas numa outra casa, que não era nossa, que era de uma senhora muito amiga, a senhora chamava-se Irmelinda, portanto esteve, era no café do Mutamba, café-restaurante Mutamba, lá em baixo, foi lá que ela criou as Irmelindas. Depois ficou doente, depois passaram a casa, ela não queria deixar a especialidade, diga-se, minhas mãos alheias, e como o outro senhor, o Sr. Hermano Estrada, era muito amigo lá da casa, muito amigo do marido, ela fez o favor e deu-lhe a receita na condição de ele não a dar a ninguém. É evidente que ele tinha que deixar cá ficar, e portanto nós cá continuámos a fazer, em menos quantidade que aquela que se fazia naquela altura, porque havia muita passagem, as pessoas levavam, passavam, levavam a especialidade, agora é mais para as pessoas cá da terra, passantes já não há muitos, a não ser quando há algum turismo ou qualquer coisa do género, portanto a quantidade é menor, mas a qualidade mantém-se. O bolo, portanto, está mais entregue à parte da pastelaria, não é, portanto, com o devido segredo, mas, portanto, é a consista, é uma massa, portanto, feita com amêndoa, portanto, com uma forra da forma especial, amêndoa, alguns molos de abasteccial, do bolinho, portanto, do bolinho que se chama irmã linda. Ah, vai, vem um cafezinho, vai, vem um cafezinho, serve muito bem com o cafezinho, portanto, é o cafezinho, o chazinho, portanto, é acompanho bem com qualquer coisa, portanto, é um bolo que não tem creme, é um bolo seco, mas é muito saboso. Daqui o foda, dá prazer, dê t секение, dá prazer, dê tchau, dê tchau, dê sun, Daqui o foda, dê tchau, dê se, abenão, pros Diaz para o coelho e se